Aqui é o pastor Giovanni falando, juntamente aqui com o evangelista internacional, missionário Vildo Marado. Nós estamos aqui testemunhando de acontecimentos que nós presenciamos durante acompanhar o missionário Eliezer Ribeiro, tanto nas missões regionais, quanto nas missões internacionais. E nós lembramos aqui de alguns episódios, o João Milton vai contar um e eu vou contar o meu. Certa vez quando nós estávamos indo para Itaituba, que fica no Torderte, no Ará, e nós nos hospedamos num posto de gasolina, mas era uma parte que estava abandonada, e ali cansado da viagem, sempre o pastor, ele tem condição de se hospedar num hotel, ele tem condição de se hospedar numa boa pousada, mas ele tem um dizer com ele, que todos os que acompanham ele em missão, tem que saber que a vida do missionário não é estar se hospedando em hotel, em pousada, é saber dormir em calçada, dormir em pôr de gasolina, dormir em estacionamento, dormir debaixo de caminhão. Não é vida boa. Não é. Vida de missionário, evangelista e pregador. E o pastor tem 70 anos, 73 anos. Eu me lembro que nós chegamos naquela cidade, na estrada, e o clima daquela cidade era um clima muito pesado. E quando foi a noite de madrugada, apareceu um personagem lá onde nós estávamos. verificando nossas redes, nos olhando. E eu tinha certeza que parecia como se fosse, talvez, um bandido ou algo que queria fazer alguma coisa com a gente. Mas, ali era a presença do anjo que acompanha o ministério dele, nos guardando. Algo semelhante foi o relatório do irmão Milton. Vamos lá, irmão Milton, a missão. Vamos lá, irmão Milton, a missão.